Fala galera, beleza? Aqui fala o Jogabel Maximus, tô trazendo mais um vídeo pra vocês Mais um vídeo do Runecon C-Tycon, passando pelo Mato Carreiro do G Antes de passar o vídeo, se você é novo, cara de pré-quedas, ou já acompanha o canal do Tenshito Mas o que você tá fazendo aí? Aproveita pra se inscrever no canal, e assista no canal, não esqueça de ativar o sininho, tá ok? E deixa pra cá ação de todos, tá ok? Que é assim que tá vindo de novo, de novo tu me vai notificar, beleza? E lembra, são vindo todas as terças-feiras, e seis sete-feiras, às sete-feira da noite, tá aqui no canal, beleza? E por favor, se você já chegou, já deixa o like, curtir, ou gostei, e se possível, compartilha o vídeo pra mais pessoas possíveis, tá? Tanto o vídeo quanto o canal, tá ok? Esse vai também já ir muito pra gente crescer aqui, tá ok? Rumo ao quinhentos e xixiis, estamos juntos? Bom, pra quem vira no episódio anterior, você tava no cenário Pacific Pirates, ok? Esse episódio vai continuar, tá? Então vamos lá Pacific Pirates Bom, quem vira no episódio anterior, opa, já apertei, botou errado aqui Quem vira no episódio anterior, a gente construiu essa montanha esquerda vertical, tá? Botamos o Kabum, tá ok? O Kabum aqui, ator de observatório E a gente comprou o terreno, tá? Essa área aqui a gente comprou toda, né? Faltava basicamente, tá ok? Então o que eu vou fazer é o seguinte, tá? Eu vou ver o que a gente tem aqui pra gente fazer agora E talvez eu construí uma montanha onça, beleza? Tem um simulador, vou botar o simulador, tá? Que eu não botei ainda, beleza? Deixa eu botar aqui Vou botar aqui na verdade, ó Tá aqui E Vou deixar uns 50 mesmo Qualquer coisa depois eu abaixo, tá? É Esse caminho mesmo Eu vou deixar pequeno, tá gente? Porque não vai, como se fala Não vai dar tanta gente em simulador, tá? E aí não tem tanta... Espaço pra tanta gente, então... Beleza? Então vou abrir aqui agora Tá? E vamos ver o que a gente vai liberar agora Tá É aqui, ó Deixa eu contar aqui, ó Se a gente só botou tudo isso aqui Que eu não lembro, tá? A gente não botou o souvenir Ah, não, botamos souvenir já Botamos banheiro Botamos tudo já Que eu acho Esse aqui a gente não botou, né? O botão, não lembro Tá, então eu vou botar ele aqui Ok? Deixa eu botar aqui Então, vamos lá Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu deixar o mesmo, tá ok? Lembrando vocês, tá? A mensagem vai estar na descrição do vídeo Como eu sempre falo nos vídeos pra vocês Que é o Twitter, o Instagram Asmaias do Facebook E o grupo do Facebook Então, ok? Me sigam por lá E mais, quem for me seguir por lá É... Quem for me seguir por lá O Twitter, principalmente, né? Não tem grupo do Facebook não, tá? Se eu falei Quem for me seguir por lá É... No Twitter A tica é O Twitter se vai fixar no meu perfil É o último vídeo que sai aqui no canal Então, se for sair de novo Vou atualizando pra vocês Tá lá Tá? Então Avisou vocês Deixa eu botar aqui o... O quiosso de pipoca Depois tem que botar lá Do outro lado também Tá? Pra quem não sabe Eu criei mais fértil Dois praça de alimentações Aqui Tá? Então E aí Foi basicamente isso, tá? O Geraldo tá indo muito bem no parque, tá? Já estão mais de um quarto ano Então fica essa tica pra vocês, tá? E fica a tica também Pra vocês me seguirem lá pelo Twitter, tá ok? É... Me seguirem nesse social Porque se começar uma live Vou estar avisando, tá ok? Live lá na Twitch No canal roxinho, tá ok? Deve ter aparecido pra vocês aí Vote oito antes e meia da noite, tá? Todos os dias Tirando o sábado No momento que eu tô fazendo As duas horas da tarde Tô aqui controlar essa pandemia Mas quando acabar essa pandemia Vai ser tudo oito antes e meia da noite, tá? E domingo realmente eu não faço, tá? Domingo é o dia de descanso Nas lives, beleza? Descanso pra mim Que ninguém merece, né gente? Seu dia de folga Tá ok? Então fica essa tica pra vocês, tá? E aliás Vale muito a pena Se vocês me acompanharem por lá Talvez vocês vão estrear um pouco Gente live e tal Mas depois vocês pegam Gente, vão curtir bastante, tá? Eu era assim Então, creio nisso Eu não curtia muito assistir live Mas depois que eu peguei o jeito Cara Eu comecei a gostar pra caramba E sempre que possível Tô vendo algumas aí, tá? É... Vocês vão curtir bastante E pra me acompanhar por lá Então, ok? Simples, ok? Só me dar um follow lá Clicar no coraçãozinho, tá? Que é o follow Que é o equivalente É o inscrever aqui, tá ok? Que é o gratuito, tá? Porque eu pago Eu não tenho ainda, tá ok? Então fica essa tica pra vocês Me acompanharem por lá, tá? Pra criar uma conta é simples, ok? Só nome de usuário Senha E-mail, tá? E aí vai no meu canal E segue lá Beleza? Tamo junto Então É isso aí, tá? Bom Eu vou fazer o seguinte Tá, gente? Vou conseguir uma super montanha russa Aqui, tá ok? É... Tô na volta pelo par Porque eu não tenho muito O que a gente fazer, tá? Sinceramente Não tenho muito o que a gente fazer Então 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 vamo lá, tá? Agora vai ficar Time Lest pra vocês, tá ok? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal. 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 Espero que você tenha gostado. E até a próxima. Abraço. Fui. E... 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 E aí